Nós estamos aqui no bairro, na região do Mocambinho, ali é aquela ponte, a ponte do Chimba E aqui, sob a ponte, dentro do rio, foi localizado o quadro de uma motocicleta A polícia foi acionada, já recolheu o quadro, que está aqui, é o quadro de uma motocicleta Factory Olha aqui a placa para o proprietário identificar e procurar a polícia Eu estou aqui com o cabo Arnaldo, que vai conduzir esse quadro para onde, cabo? Nós vamos levar agora direto para a polícia, fazer a entrega do quadro lá e a polícia se encarregará de identificar o dono dessa motocicleta Como é que a polícia tomou conhecimento desta ocorrência? Pessoas que estavam aqui nas margens do rio, limpando o pessoal da prefeitura, eles identificaram essa moto Alguém jogou de cima da ponte, ela estava até um pouco dentro da área lá do meio do rio E aí chamou a polícia, chegou aqui e conseguiu trazer aqui para as margens do rio, agora vai fazer a entrega na polícia Pelo estado aí do quadro, ainda não enferrujado, não corroído, parece-me que foi uma coisa recente Parece que há poucos dias, talvez uns dois ou três dias que ela está dentro do rio Muito obrigado então ao cabo Arnaldo Só lembrando aqui, fechando a reportagem, identificando a placa de Trezina NIF4272